O Fiat do Céu é creio e o piado São todas e vais ao fim e ao cabo E ao fim e ao cabo é o seu que mora Se me enluticas é o seu que chora É o seu que chora com este mercado Fiat dos homens é o nosso fado Lá, lá, lá Não faça isso, não faça isso, não faça isso A pequena bela Boa noite O mar que é Diálogos de adoros Soblas de lançadas O campos de adorões Diga-me-me-te Muito bonito, senhoras e senhores O que você imaginou no meio do povo Na maior posição Pra que salvei alegria Nostra essa folhinha Sem a minha paixão Eu passei com cerveja E estou na mesa Dizendo a chica que ela Ei! Se eu vou com o dedo Ele vai ligar de uma foto Fazendo o erro em esperal E vou todo mundo E vou todo mundo Mexe, mexe Tá tudo mundo ao teu lado E o mundo da peca Mas deixa e mexe, eu vou E vou todo mundo E vou todo mundo Mexe, mexe Vexe, mexe Tá tudo mundo ao teu lado Do mundo a plantar, mas esse peixe ferrou E se imaginou, desde o povo Na maior condição E só tem a fé E se é a minha paixão Eu tô sentindo a cerveja, eu já vi o nome Eu acho que foi o nome Sou um copé, uma brinca, de um narco, um latim Mas a doer é o seu, meu ouvido E o mundo todo cantando, e o mundo todo gritando Neste mestre rol Tá todo mundo rolando, o mundo é verdade Mas nesse mestre rol E o mundo todo cantando, e o mundo todo gritando Neste mestre rol Neste mestre rol Tá todo mundo rolando, e o mundo todo gritando E o mundo todo gritando, e o mundo todo gritando Eu já senti o seu desejo e me surpreendo Eu acho que foi o nome Todo mundo todo gritando, e o mundo todo gritando E o mundo todo gritando Mas nesse mestre rol E o mundo todo gritando, e o mundo todo gritando Mas nesse mestre rol E o mundo todo gritando